O Kyle Dalkos, que inclusive tem um irmão no peso pesado, o Chris Dalkos, que lutou no último fim de semana, é um cara que tá nocauteando todo mundo por lá, tem uma mão muito pesada, mas é um cara muito rápido, leve, diferenciado pra categoria. Em oposição a isso, o Kyle é um cara do chão, do jiu-jitsu, do resting, um cara da luta agarrada, que tem essa vantagem sobre os oponentes dele, e que provavelmente vai usar esse ponto forte pra vencer o Roland, que é um cara que já mostrou várias brechas ali na defesa de queda, e no controle do sol também mostra algumas brechas. Eu creio que ele é um cara bom de chão, inclusive chegou a dar um perigo pro jacaré, quando eles se enfrentaram, né, o jacaré que foi campeão mundial no absoluto, já tava fora do ápice dele, mas querendo ou não, um cara bom de jiu-jitsu, que recebeu um abafo ali no solo do Roland, então, cara, pra mim o Roland tem um jogo de chão bom, ele que treina com o... caraca, não vou lembrar agora, mas era o cara que ia fazer a primeira defesa do Anderson Silva lá, que era um cara do peso médio, chegou a lutar no UFC, e chegou a lutar no ADCC, se não me engano, e é um cara muito bom de chão, e passou aí umas... passou essa técnica pro Roland, mas o Roland ele peca, né, no wrestling, como eu já falei, coisas básicas ele não consegue fazer, então fazer um sprawl direito, é quando tá na grade, abrir as pernas pra aumentar ali o... diminuir o centro de gravidade, coisas simples assim, ele não consegue fazer, e acaba sendo quedado com muita facilidade, a gente vê as lutas... as lutas recentes dele, em que ele perdeu pro Brunson e pro Vettori, e ele perdeu da mesma forma pros dois, caindo e sendo dominado no solo, então, ele parece que treinou algumas vezes na AKA, na American Top Team, na American Kickboxing Academy, que de kickboxing não tem tanto, né, porque ultimamente tem sido muitos wrestlers, tá, nos últimos anos, né, tem os caras que tem tido muitos wrestlers, né, o Habib, Daniel Cormier, o Ken Velasquez, mas, não sei se esses treinos aí que ele fez fizeram tanta diferença, a gente vai ver nessa luta, e o Dawkins, só que o Dawkins não vai ter tanta vantagem em pé, então, se o Haaland realmente tiver tido uma mudança dramática ali no wrestling, eu acho que ele tem vantagem, eu acho que ele é favorito, mas, eu não acho que isso aconteceu, cara, eu acho que ele não melhorou tanto assim, e não vai ser capaz de cobrir essas brechas que ele teve, então, eu dou um favoritismo de 60 a 40 pro Kyle. E você? Cara, eu acho um problema, assim, entre aspas, sabe, porque, na real que não, agora que eu peguei pra pensar, a última luta dele foi em abril, então, eu já tenho tempo aí, são seis meses sem lutar, mas, eu acho que pra ele mostrar uma evolução melhor aí no wrestling, ele vai precisar de um pouco mais de tempo, então, eu acho que não é o suficiente pro Kevin Holland mostrar aí, pô, agora eu sei defender quedas. Mas, eu acho que é um tempo suficiente pra conseguir fazer uma defesa ou coisa do tipo, porque ele não tinha, era realmente negativo. Ele tem um jogo de solo ali, bem ofensivo, quando tá por baixo, ele não para quieto, tanto falando quanto tentando, dando cotovelada, buscando alguma coisa, mas o problema dele é que ele não mexe muito o quadril, então, ele não consegue fugir quando tá por baixo, sabe, ele mantém ali ativo, golpeando, mas não faz uma fuga de quadril e coisa do tipo. Ou quando tá por cima, ele é um cara que não tem tanta técnica, sabe, em transição e tudo mais, tem boas finalizações na carreira, mas é o totalmente contrário, não só do que o Carl Dalcov, é um cara com chão muito ofensivo, infelizmente não conseguiu finalizar dentro do UFC ainda, né, são duas derrotas, se eu não me engano, e uma vitória, e todas por decisão. É um cara que apresenta um bom queixo também, isso é uma coisa que eu acho interessante, porque o Kevin Holland é um cara que vem da parte em pé, não tem aquele poder de nocaute incrível e tudo mais, mas é um cara que gosta muito ali de trabalhar em pé. Então vai ser um, o Kevin Holland, no caso, né, então vai ser um duelo de estilos aí bem interessante, que na minha opinião, o Carl Dalcov ele tem jogo pra quedar e tem jogo pra finalizar. Eu acho que ele ganha, o Carl Dalcov, vejo ele finalizando, e, pô, espero que o Kevin Holland aí tire um tempo a mais, realmente faça o internato numa academia aí de... Não precisa treinar wrestling, não é ofensivo, cara, o seu jogo é em pé, então faz o básico aí, ter aquele famoso treino de anti-grappling, anti-wrestling, só pra você conseguir manter o seu jogo em pé. E um outro ponto também, pra falar que defesas de queda não se resume a esprolo e tudo mais, mas a própria movimentação do jogo dele é importante, se a gente pegar e olhar, Stephen Thompson resume o jogo de defesa de queda deles, não a esprolo e tudo mais, ele faz o jogo de defesa de queda na base da movimentação, que eu acho que é uma coisa que o Kevin Holland podia agregar também, porque ele é um cara que movimenta muito bem. No final das contas, o Carl Dalcov por finalização ou decisão, não vejo o Carl Dalcov conseguindo um knockout. Pois é, cara. Eu, pô, parando pra pensar que eu mudei a minha opinião, cara, na real. O Holland, como você falou, ele tem esses problemas, né, de levantar, ele, pô, quando cai por baixo, ele é inativo, né, não consegue se posicionar ofensivamente, ficar ali dando uns socos meio ineficientes, né, o negócio não consegue fazer muita coisa, tem dificuldade de se levantar, de colocar um pé no quadril, fugir no quadril. Então, ele tem essas deficiências. Mas, cara, vamos olhar pra quem o Holland enfrentou, vamos olhar pra base de competição dele, cara. O cara venceu o Ronaldo Jacaré, venceu o Gerald Merchaz, lutou contra o Thiago Marreta, fez uma luta que ele sobreviveu ali, fazendo a estreia dele no UFC, sobreviveu contra o Thiago Marreta, teve boas performances aí, teve boas vitórias aí, antes dele perder pro Brunson, e mesmo assim, perdeu pro Brunson e pro Vettori, Vettori que acabou de disputar o cinturão. Então, cara, ele enfrentou uns caras bem mais duros, assim, eu creio que os caras que o Kyle enfrentou, mesmo contra o Brandon Allen, que derrotou o Kyle e derrotou o... Essa luta foi uma das melhores lutas que eu vi, que são de nível de solo, cara. A do Brandon Allen contra o Kyle e o Dalcaus foi muito boa, no chão. É, pois é, essa luta eu não vi, mas a luta do Brandon Allen com o Holland, cara, também foi sensacional. Os dois trocando posição, trocando finalização por baixo, e acabou com o Holland sendo finalizado. Mas ele também deu perigo pro Allen, em pé, em pé e no chão. Então, cara, eu acho que, olhando os caras que o Holland enfrentou, eu acho difícil o Kyle ganhar dele, mas vai ser uma luta, não difícil, mas eu dou uma levantagem pro Holland, assim, parando pra pensar bem. Mas o Kyle também ali tem sua chance, é uma luta que eu acho que é parelha, dou o favor de um 60x40 pro Holland. Ah, e o Tirando a Bandagem está com uma novidade. Criamos um grupo de apoiadores no WhatsApp. Lá você vai ficar sabendo com exclusividade sobre os próximos atletas que vamos entrevistar, e vai poder sugerir perguntas pra eles. Além disso, vamos discutir sobre notícias do mundo MMA, e vou poder conhecer um pouco melhor quem é você que prestigia os vídeos do Tirando a Bandagem. Então não perca, acesse o link na descrição do vídeo e participe. Vamos trocar uma ideia. Valeu!